O que que aconteceu? É, ou era você ou era seu crime, eu acho. O que? Ela me passando um trote. Passando um trote do que, Isabel? Falando que era o Ricardo. Que Ricardo? O Ricardo que estudou comigo, eu nunca estudei com o Ricardo. Mas me explica direito, te ligaram. Uhum. E falaram que era o Ricardo que estudou com você. Aí eu bloqueei o número. Você bloqueou o número? Uhum. Olha pra mim. Não fui eu. O que liguei pra você? IMLR. Não fui eu. Liga, eu quero ligar e conversar agora. Não, eu já bloqueei. Não, liga. Eu quero que você liga. Eu bloqueei o número. Desbloqueei, liga, eu quero ver. Eu não vou ligar, não vou desbloquear. Por quê? Eu nem quero saber quem é. Mas eu quero, eu quero que você desbloqueie. É você. Não fui eu, eu quero que você desbloqueie. É você. Não fui eu, eu quero que você desbloqueie. Nossa, meu Deus. Nossa. Como você é chato. Não, eu sou chato. Pronto? Liga. Você tá falando que não fui eu? Você sabe quem é porque... Não sei, não. Oi. Acosta a porta que vai entrar no som. Eu não sei sua cara. Não sou eu não, filha. Ai. Ninguém atende. Eu sei quem que é esse número. Quem que é? Quem que é? Eu não sei. É. Papado, Guilherme. Agora que veio minha ficha. Quem que é? Posso falar? Pode. Não, não posso falar. Quem que é? É o número novo lá. Ah, é do Eduardo. Papado, tá linda. Ficou com medo do Ricardo, né? Não, não sou eu. Não sou eu. Ah. Não sou eu.